Tá, tenta imaginar meio que um guarda-chuva de metal em cima da ponte. Assim, a gente não é esfaqueado. Tá legal. Prontinho, amigo. É, você conseguiu, parceiro. Parem, viajantes. Para atravessar essa ponte, primeiro vocês devem passar no teste da charada. Um mestre de charadas imaginário? Diga qual é a sua charada, mestre. Eu aceito o seu teste. Então prepare-se, tolo. Pois esta charada vem de uma misteriosa terra distante. Pode mandar vir. Sim. A charada, ela começa... Ah, eu não consigo pensar numa charada. Cara, pensa numa fácil. Aí vai a charada. Diga-me, viajante, o que é simples e ao mesmo tempo uma charada? Meu irmão, isso é péssimo. Resposta errada. A penalidade é morte por cobras. Eu tô ligado. Eu tenho um míssil. Pai, você escondiu as cobras na nossa direção. Eu tô pedindo elas na minha cara. O veneno imaginário correndo nas minhas veias, Jake. Me desculpa, Bill. Me desculpa. Vamos logo até sua máquina de imaginação e vai ficar tudo bem.